Chegando em casa depois de 3 dias fora Como meus pets me amam Vamos que vamos pessoal Vamos muito pessoal Acabei de chegar em casa depois de 3 dias fora Ai 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 quem chegou Ai quem chegou Ai meu menino Olha isso, que legal Aqui está o meu menino Oi meu menino Oi meu menino Oi que beijo Oi, oi tininho O que você acha? Tininho Tininho Eita Eita Quem foi que fizer xixi no sofá Olha lá Fizer xixi no sofá Quem foi? Olha lá A tininha ganhou uma bolinha A tininha ganhou uma bolinha A tininha ganhou uma bolinha A tininha Que bonitinha né tininha Quem ganhou a bolinha Quem foi que ganhou a bolinha Quem foi? Eita Ganharam uma bolinha de presente Vocês estavam com saudade? Vocês estavam com saudade de eu? Eu também estava com saudade de vocês Mais um aqui Eita Eita Caton 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 Cadê a bolinha Caton? Cadê a bolinha? Todo mundo feliz Todo mundo feliz Até o chegou Quem chegou Quem chegou Timon? Quem foi que chegou Timon? É isso ai pessoal Estava fora de casa Voltando pra casa hoje Depois de um trabalho E aqui está os pets né Todo mundo feliz Olha que alegria desses pets pessoal Eu estava trabalhando E acabei de chegar em casa Olha que felicidade Olha como foi recebida aqui hein Muito bem recebida Muito bem Muito bem recebida Ai que bênção Estava com saudade dos meus pets Retornando hoje para casa né Estava trabalhando de acompanhante Fazendo um bico Ai olha olha só pessoal Que alegria Eles fizeram a festa Né Timão É Timão O Timão é muito amorlosinho Né Timão É isso pessoal Esse é o vídeo de hoje Né Curtam Compartilhem Amor pelos animais Pelos pets né Eu não gosto de chamar eles de animais né Mas amor por pets Amor Pelas coisas que Deus deu vida né Curtam Compartilhem Se gostou deixe seu joinha É isso ai Vamos que vamos né Vem aqui Esse aqui é o Toquinho Né Toquinho Olha o Toquinho aqui pessoal Olha o Toquinho aqui O Toquinho cresceu né Toquinho Que grande que ele ta Beijos Beijos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau